Ao povo brasileiro, caros amigos, minhas amigas, é com profundo respeito e gratidão que venho comunicar a vocês o meu ingresso na vida político-partidária brasileira, atendendo ao chamado, ao clamor público e, sobretudo, uma exigência de vocês, de minha participação na vida pública brasileira. O meu ingresso na vida política brasileira é porque eu acredito que a solução dos problemas nacionais, a saída, é política e eu conclamo a todos vocês a participarem desse processo de transformação que ora está formado. E agradeço aqui, especialmente, a homenagem que vocês me ofertaram publicamente de título de delegado do povo. E é com este compromisso que me dá mais responsabilidade e mais respeito a vocês em prosseguir esta caminhada de combate à corrupção. O Brasil tem pressa. O dinheiro destinado à área da saúde, da educação, da habitação, da geração de emprego e renda, de, sobretudo, da segurança pública, está sendo desviado pela corrupção que está em todos os níveis da República. Aliado a isso, nós temos a especulação do capital financeiro, que tornou uma roda, um verdadeiro cassino, a céu aberto, destinado a oprimir e a reduzir a produtividade do nosso trabalho. Somos a maioria de pessoas honestas, honradas e cumpridoras dos nossos deveres. No entanto, no Brasil, há duas justiças. Uma destinada para o pobre, desassistido, e outra para o bandido rico, que sempre encontra uma saída para se livrar da punição devida. É contra isso que nós lutamos, que nós estamos desenvolvendo esse trabalho de resgate à ética e de respeito à Constituição da República, porque a justiça tem que ser igual para todos. Diante disso, o meu compromisso é com a democracia brasileira, buscando um Brasil mais justo, digno e soberano para atender as necessidades urgentes deste povo sofrido. Na minha caminhada cívica e patriótica, tive a oportunidade de dialogar com diversas lideranças políticas e partidos políticos, que me convidaram a ingressar em suas fileiras. Registro aqui o meu profundo agradecimento. Decidi ingressar no PCdoB porque é uma organização partidária que tem um projeto nacional que atende às necessidades urgentes do povo brasileiro e do Brasil e também por possuir em sua estrutura orgânica partidária, reais condições que atendam ao desenvolvimento do trabalho de combate à corrupção, de resgate à ética, à moral, de respeito aos símbolos nacionais e, sobretudo, de respeito à Constituição da República. A todos vocês que me acompanham durante todo esse período em minha trajetória, sindicalistas, profissionais liberais, estudantes, convido a vocês a participarem do ato de minha filiação que se dará no dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil, para construirmos um Brasil que nós queremos, o Brasil de hoje e de amanhã. Um abraço.